Música As ruas Eleutério da Silva Furtado, Frênico Demos e Aljorluz estão na lista de vias públicas a receberem melhorias. O vereador Pedro Figueiredo percorreu os bairros que são interligados por elas e confirma que as obras iniciarão em breve. É, na verdade aqui nós temos pavimentado, igual a avenida Torre Aljorluz aqui é pavimentado, uma rua, um asfalto muito antigo, muito buracado, né? Então a população espera uma melhoria, um avenido, uma coisa melhor na região, né? Cada vez a região tem que crescer e essa região ela parou, né? Então a gente está lutando, batalhando, como a gente representa essa região aqui também, né? A gente trabalha pela cidade inteira, mas essa região que a gente representa está cobrando o prefeito e o prefeito garantiu que essas ruas vão ser pavimentadas. Os moradores estão ansiosos pelo início dos trabalhos de pavimentação. A Freinico Demos, por exemplo, que ainda é de chão batido, tem alto fluxo de veículos e está em condições precárias. Além da melhoria da qualidade de vida das famílias, comércio e residências serão valorizados. Vou se sentir muito feliz, vai valorizar muito a área aqui para nós. Inclusive quando passa carro pesado, um rolo, treme tudo a estrutura da minha casa e assim o asfalto vai ficar tudo mais controlado, tudo melhor, né? Principalmente aqui na Freinico Demos, na frente da Igreja dos Pobres aqui, que faz 22 anos que eu conheço o povo. Acima da Igreja dos Pobres tem muita poeira. Temos a empresa de ônibus aqui, que é a Transur, que passa ali por ali e a estrada de chão e é muito poeira. E agora inclusive abriu uma quadra de futebol e vem muito turista, muitas pessoas ali e a rua é de chão. Contribui para o crescimento do bairro e até para a cidade mesmo, né? Que é um acesso que dá para a Araucária, Santa Catarina, Santa Clara, Novo Milênio. É um lugar aqui que a gente tem acesso em todos os bairros. Então eu acho que é bem merecido aqui o asfalto para nós. Vai ser muito bom para nós, para os nossos comércios aqui do Santa Catarina e para os moradores, né? Que aqui quase não temos rua pavimentada aqui no Santa Catarina. Então qualquer melhoria que venha vai ser muito bem-vinda para o nosso bairro, para os nossos comércios e para tudo, né? Para os moradores, para tudo aqui no bairro. O vereador Pedro Figueiredo assegura que outras ruas entrarão no cronograma de serviços da Prefeitura. Vai ser pavimentada a Freire Nicodemos, a Jorluz, a Manoel Coimbra, a José Maria de Freitas, que sai lá na Felice da Rosa Madruga. Então várias ruas vão ser pavimentadas logo, logo, em torno de uns 30 dias começa a pavimentação aqui na região. É uma conquista para a população, crescimento dos comércios, dos empresários. É uma região que estava abandonada, então agora vai ser uma região que vai crescer muito aqui para a população. É uma região que vai crescer muito bem-vinda, então agora vai ser uma região que vai crescer muito bem-vinda.